Mudando de assunto, o Hospital Bom Pastor é uma das maiores instituições de saúde, não só da cidade, mas de toda a região. E além de oferecer serviços de qualidade, o hospital deve ser um lugar seguro para pacientes, servidores, familiares e visitantes. Por isso, recentemente a unidade passou por uma simulação de sinistro, denominada Rota de Emergência, realizada pelo Corpo de Bombeiros. Primeiro chegou a ambulância e, na sequência, o caminhão de combate a incêndios. Rapidamente, os militares bombeiros se deslocaram ao interior da lavanderia do Hospital Bom Pastor e controlaram a situação. Cristielle trabalha na lavanderia do hospital e atuou como atriz durante a ação. E reconhecem a importância da simulação para se enfrentar sinistros reais. A gente já sabia que era uma simulação, né? Então, a gente agiu como se fosse real, mas sabendo que era só uma simulação. Eu acho que a maioria das pessoas entra em choque, entra em desespero, mas eu acho que manter a calma, você procurar um lugar para você sair, você parar para pensar no que você pode estar fazendo, é melhor do que você entrar em pânico. Essa brigada tem a formação de dois anos, é uma exigência e a gente realiza essa atividade até para ver a preparação dos nossos servidores, caso aconteça algum sinistro, como eles vão estar preparados. Então, mensalmente, a gente tem todas as educações continuadas, de extintor, de mangueira, de ponto de encontro, de saída de emergência. E esse é o segundo sinistro que a gente está programando para ser realizado hoje. A ação da Operação Rota de Emergência, ela tem a finalidade de nós conseguirmos fazer uma avaliação do plano de evacuação dos hospitais e também verificar o quão preparados estão os colaboradores e o público cativo do hospital. Além disso, essa prática nossa, ela é uma colaboração entre o Corpo de Bombeiros e os hospitais públicos. Isso está sendo feito no âmbito do Estado inteiro e também incentiva a nossa cultura de autopreservação e autoproteção, tanto para os hospitais quanto na preparação do próprio bombeiro militar também, que vai conhecer melhor os corredores internos do hospital para uma possível ação também facilita muito para nós. A ação se aproxima da realidade. Gelo seco serviu para simular fumaça de incêndio e o pessoal da lavanderia do Bom Pastor sentiu a pressão de uma situação de risco e precisou encontrar a rota de emergência para garantir segurança a todos. A gente vai realizar na lavanderia que tem um grande número de maquinário, máquina de secar, máquina de lavar, tem ar centrífego também e tem o alto teor de princípio de incêndio. Então a gente realiza isso para deixar os funcionários mais preparados caso venha acontecer um sinistro. Preservando a segurança, nós vamos colocar ali pontos de fumaça, não vai haver fogo real nessa ação, porém nós vamos procurar propiciar aos colaboradores do hospital a experiência mais real possível de um ambiente de incêndio e procurando a evacuação mais correta possível de acordo com o plano de evacuação do hospital. Uma das ações da rota de emergência dos bombeiros é uma análise de riscos e de tempo-resposta de controle no combate a incêndios. Se houver a necessidade, é feita a orientação sobre a rota correta de fuga, no caso de sinistros. Depois de qualquer simulado de evacuação, ele reúne com a administração do hospital e faz o que nós chamamos de debriefing, passando as informações, os pontos que foram avaliados como oportunidade de melhoria, dando todo o assessoramento possível para que essa prática seja feita da melhor forma possível com o hospital aperfeiçoando os planos de evacuação. Por ser um hospital, ter muito lugar fechado, os locais são muito fechados, Então a gente, tendo essas simulações, esses exercícios aí, é mais fácil a gente saber como que a gente vai lidar numa situação real. A simulação de sinistro é um procedimento padrão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, que abrange todas as instituições de saúde do Estado. O objetivo é realizar treinamentos com todas as pessoas que possam ser afetadas direto ou indiretamente por casos de sinistros nas unidades de saúde.